Hoje dia 15 de dezembro de 2022, né? Fazer aí mais um testezinho, tô fazendo vários testes aí, como vocês já viram aí Eu vou publicando às vezes aleatório, né? Eu aproveito e faço os vídeos Tudo num dia, porque a gente trabalha, às vezes não tem tempo, então a gente aproveita às vezes um dia, uma manhã E eu faço vários vídeos e depois vou editando durante a semana e vou postando os vídeos, né? Já tem comparativo aí, não sei se já publiquei, eu vou publicar Do Home, em qual que é melhor, tem uma caixa Home Ou a Torre, né? Provavelmente já vou ter publicado esse vídeo antes Aí confere aí no canal, beleza? Que só daqui a uma semana acho que deve entrar esse vídeo Agora fazer um comparativo dessas duas caixas, né? Em termos de qualidade Lógico que aqui são dois D12 e aqui um D8, porém esse D8 é parrudo, cara É parrudinho esse alto-falante, dá um grave macio, gostoso Aqui são dois D12, porém você vê que falta o amplificador, distorce bastante o volume final Aqui não distorce, é um som com boa qualidade Esses Mid-Ranger aqui tocam muito bem Depois eu vou fazer um vídeo em comparativo com esses aqui Que eu acho que é o mesmo alto-falante Mas eu vou abrir a caixa essa aqui futuramente pra nós ter certeza disso, né? Então agora, elas duas, o legal da Gradient Que as duas caixas contam com a saída de áudio, né? As duas contam com entrada e saída de áudio Vocês viram lá, ó Tem entrada e saída de áudio Beleza? Então já mostrei no unboxing, ela aparece bem, né? Então as duas caixas lá contam com entrada e saída de áudio Então eu posso tanto mandar o sinal de áudio pra cá na entrada aqui Ou da saída de áudio aqui e mandar na entrada de áudio lá Beleza, pessoal? Então muito bacana Vocês já viram quando eu liguei com a Philp PCX-15000 Essa caixa aqui é bacana Que quando tá pela saída de áudio Ela faz o controle Mas isso no próximo vídeo eu vou mostrar Essas duas aqui eu falo Agora é mostrar a sonoridade, né? Eu creio que se a Gradient tivesse feita Uma caixa de torre assim com dois desses aqui Com esses dois, bem como tá aqui Só que porém mais um D8 Pra reforçar os graves e uma torre assim Com essa mesma parte superior que tinha ficado top E sem distorção que nem essa aqui faça Você bota todo o volume Ela não distorce Já essa aqui distorce muito A Philp também distorce muito Então é uma pena a Philp não ter feito essa caixa aqui No mesmo propósito de qualidade dessa aqui Então por isso que eu digo Hoje essas marcas aí Tudo usando, tudo feito na China Não tem mais nome tão renomado Que nem era LG e outras marcas Que sempre faziam os produtos de qualidade E aqui não Às vezes tem um produto que da mesma marca é bom Outro é mais ou menos E outro é péssimo, né? Então aqui nós encontramos isso Um bom e um mais ou menos, né? Então vamos ouvir a sonoridade Aqui você sabe que você pressionando aqui Você vai ter controle de volume O grave tá no máximo Agudo no 4 Normal Não vou mexer no equalizador manual Ele tá desativado agora Porque tá no normal E eu não me enchi após ligar ele Como eu já falei, né? Senão fica o som mais baixo Aqui eu vou deixar todo o volume aqui E vou controlar só no volume musical aqui Os agudos aqui eu vou deixar no 6 E os graves no máximo aqui E surround off Pra não ficar tão aquele efeito espacial Ficar o som mais natural Beleza? Então eu vou começar aqui pela A ideia agora do vídeo É nós ouvir a sonoridade Da diferença de sonoridade Depois eu mostro a diferença de potência Ou seja, vamos lá Ou seja, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tira a altura que deu Então não precisa dar aqueles excesso de ganho É que nem pegar um Sony e desativar o VAX e botar pra torar tu vai queimar os alto-falante Nesse caso aqui tu você vai distorcer Né? Então tira o clipe você queima os alto-falante né? Como é produto mais renomado o amplificador manda ver Nesse caso aqui quando o amplificador é fraco ele dá distorção Então no caso Você controlando até ali O som fica alto fica limpo e sem distorção Então muito muito mais potência pressão sonora e tudo Que essa aqui, essa é a melhor qualidade De definição, porém Menor potência Então agora eu vou colocar todo o volume essa aqui E depois todo o volume essa aqui Só para nós ver, lembrando Todo o volume nessa aqui sem distorção Não adianta você botar ali Só para fazer barulho, então sem distorção Realmente fica alto igual Outro Então perceberam que Realmente a potência Dessa aqui É muito superior, é o dobro Encobriu que parece que aquela ali nem está Nem está tocando, parece que está desligada Aquela caixa ali do lado, então realmente A potência, se você quer potência Essa aqui entrega Muito maior a potência sonora E lembrando Mais uma vez com a NHL Pro Sound Para quem tem interesse em adquirir Seu som profissional, para sua festa, seu evento Até uso residencial Como eu uso Me chama no Face, está aqui na descrição Aí eu passo O meu WhatsApp, eu faço Realizo essa assessoria para você Escolher qual o seu melhor Produto da NHL Pro Sound Que vai lhe atender melhor em custo-benefício Beleza? Aí quando Você escolher seu produto Você vai ganhar o meu link De afiliado Na hora que você estiver completando A compra do equipamento Você vai ter um desconto Lá do Davi Detroit Do afiliado da NHL Pro Sound Beleza? Só chamar lá para quem tiver interesse Vamos lá para quem tiver interesse Vamos lá para quem tiver interesse